Bom, eu fiz a minha carreira profissional sempre na Emissora Nacional de Rádio e Divisão, primeiro e depois Rádio e Divisão Portuguesa. A 13 de Abril de 1941 chegaram a São Miguel técnicos da Emissora Nacional que foram montar um emissor regional de rádio. Estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, Salazar, entretanto, já estava a colocar cerca de 30 mil tropas aqui nas ilhas para defesa e afirmação da soberania. Já se notavam ecos da guerra aqui no arquipelo, aliás, logo em 13 de setembro de 1939, ou seja, nove dias depois do início do conflito, o velho paquete, na altura ainda um navio relativamente recente, Carvalho Araújo, recolhe um grupo de náufragos de um navio inglês torpediado por um submarino alemão. E, enfim, a imprensa da época também faz refletir, por exemplo, os problemas dos criadores de ananases que tinham um mercado tradicional no norte da Europa e que a guerra vinha a colocar em perigo. Portanto, esse ambiente de guerra estava criado no arquipélago e há um colaborador do Diário dos Açores, Ponta Delgada, que assina Z, nunca consegui saber quem era este senhor, Z, que é suficientemente sagaz para escrever nas páginas do jornal. As emissoras em guerra também vêm, com crueldade, misturar as suas balas de mentira e de verdade. É que, além de tudo mais, surgiu também uma outra arma, a da telefonaria. Ou seja, faz um trocadilho com a palavra. É também neste jornal, em julho de 40, que se louva a emissora nacional porque melhorou as condições de emissão em onda curta, tornando a recepção dos Açores mais acessível e de melhor qualidade. De notar que, na altura, era presidente da emissora, o Henrique Galvão, o Capitão Henrique Galvão. Entretanto, da obrigada da emissora nacional que vem a São Miguel, escolhe local e edifício para o emissor regional. É uma vivenda, na Avenida Gaspar Frutuoso, um jardim à frente, um pequeno espaço relevado nas traseiras, onde é colocada uma antena e onde, nos anos 60, resolvemos montar um empreendimento agrícola com a aquisição de um bezerro que depois cresceu e, entretanto, fornecia leite aos filhos e aos funcionários, e que depois, a certa altura, foi abatido com a partilha da carne da vaca. Esse local servia também porque nós não tínhamos capacidade de arquivo, não havia sensibilidade para guardar as coisas, o espaço também não era muito, e, de tempos a tempos, tinha que despejar-se o sótão e, desde os discos de 78, com gravações de reportagens, com gravações de grupos de folclore, enfim, tudo o que era o trabalho do emissor, abria-se uma cova e, o contínuo, punha lá um bocado de gasolina, punham-se lá os discos e queimava-se tudo, uma coisa que hoje seria um crime de lesa cultura. Bom, este edifício tinha uma particularidade, é que servia simultaneamente de residência do intendente, como se chamava na altura, o diretor, que vivia com a sua esposa, uma senhora de saudosa memória, Dona Elvira, que era uma espécie de intendente real do emissor regional dos Açores, com quem eu tive larguíssimos problemas, porque, enfim, eu era um jovem dos anos 60, cabelo grande, barba, uma certa tendência para o rock, e, como o edifício, enfim, vivíamos paredes, meias, nós tínhamos uma sala, que era tudo, era a sala de onde estavam os receptores grandes para tentarmos apalhar a emissora que transmitia de Lisboa, onde tínhamos a consuleta, onde tínhamos os giradiscos, onde tínhamos os armários com os discos, etc. Portanto, nós tínhamos uma sala, um estúdio, e o intendente, e a senhora, tinham o resto da casa. E, então, era uma rádio muito partilhada, porque, se eu tinha um amigo meu, por exemplo, o pintor Carlos Carreiro, que me conseguiu levar para a primeira vez um disco de 33 rotações do Elton John, que era uma novidade absoluta, e eu, fascinado, coloquei logo o disco no prato e fio passar, e ouvi depois os comentários da Tonel Vira, aquele gado lhoito, lá está ele com o rock, lá está ele, tu não podes, estou farta de dizer aquele gado lhoito, acaba com isto, não se pode ouvir esta música. E, portanto, enfim, era uma rádio feita nestas condições. Eu, quando cheguei ao emissor regional dos Açores, em 1968, o emissor tinha um locutor, que, aliás, penso que era aqui de Santa Maria, o António Lourenço de Melo, era o único locutor efetivo do emissor regional dos Açores. Assim, pomposamente designado, mas, no fundo, até nessa altura, melhor seria que se chamasse posto emissor de ponta delgada, porque, de facto, a capacidade de emissão era muito pequena, não chegava a quase lado nenhum. E, portanto, eu fui o segundo locutor admitido. Tínhamos alguns colaboradores, dois deles, homens que poderiam ter feito errado em qualquer parte do país, o Vítor Cruz e o Silvio Ducote, e que faziam algumas horas para nós podermos ter fogos, etc. Mas, há pouco, quando o João dizia que o Asas tinha 30 funcionários, quer dizer, nós tínhamos dois locutores, tínhamos dois técnicos, João Betelho de Sousa e Luís Cabral, e um contínuo. Era essa a equipa do emissor regional dos Açores. Só em 1964 é que passa a ter dois emissores de onda média, outro de FM, tem a fraca potência, nós costumávamos dizer que fazíamos rádio até à Ponta da Doca, porque depois da Ponta da Doca provavelmente já não ouvia-se em Ponta da Algada, ou é um bocado na Ribeira Grande, pouco mais. E isto é curioso, porque isto sucede na maior ilha do Arquipelo, mas que também é a ilha menos arquipelo. Quem é de São Miguel sabe disso. Nós, raramente, temos a possibilidade de ver outra ilha, e essa outra ilha é esta Santa Maria. Ainda por cima, com a circunstância de ser crença de que se tu hoje vês Santa Maria amanhã, vai fazer mau tempo. E, portanto, somos a ilha maior, que o meu professor Serafim de Mendeiros dizia-me a mim e aos outros miúdos na escola primária, nós somos um arquipélago de nove ilhas. E nós perguntávamos, onde é que estão as outras oito? A gente não as vê. E até a nossa rádio se confinava a este espaço. E o Clube Asas do Atlântico, no fundo, está dentro disto. É a época de Douro, do Asas, que passa por tudo aquilo que o João Braga já disse. E também, em São Miguel, faz, tem muito efeito, graças à presença de dois homens. Um deles está ali numa fotografia com a Amália. E que são, enfim, penso que é de interesse de justiça lembrar esses nomes. o António Horácio Borges e o Vítor Cruz, enquanto não se zangaram. Porque eles criaram uma agência de publicidade, a Cepal, na qual eu colaborei mais tarde. E a Cepal fez, sei lá, desde o Natal do Gaiato, que era um acontecimento transmitido pelo Asas. E era muito bem feito, porque ao longo do ano distribuíam-se uns milheirosinhos daquela louça da vila, por tudo o que era estabelecimento comercial e as pessoas iam lá pôr um dinheiro para os gaiatos. E isso culminava, numa festa próximo do Natal, no Coliseu, em Ponta Delgada, partiam-se os milheiros, mas iam contando, iam divulgando os resultados, já está em 500 escudos, já chegou aos mil, não sei o quê e tal. E depois atuava tudo o que era gente com pretensões à artista na cidade de Ponta Delgada, desde o menino Alexandre, que tocava acordeão e contavam-me umas amedotas muito características, até o António Augusto de Jesus, que era um fadista romântico, digamos assim. e aí, e aí, o António Augusto de Jesus,